Achei! Ai... Puta que pariu, uma quinhonra ter aqui na pensão, Sabrina Santos! Não, eu sou a Nicole. Será que alguém poderia me ajudar? Eu! Não, não, não. Não, não, não... Só falar o negócio. Só falar o negócio. Vocês estão falando de mestre. Vocês estão falando de maladresse. Vocês estão falando de quê? De prioridade. Prazer lacrigueto. Sou seu criado. Aqui nessa pensão, eu sou praticamente o seu lacaio. Ai. Eu tava passando aqui na frente e o pneu do carro estourou. Nossa, que coisa grave. Será que alguém poderia me ajudar? Eu adoraria... Eu adoraria...